Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre BRB voltou com a promoção e isenção de anuidade para os cartões do BRB. Você que é novo cliente, você que vai ter o primeiro cartão do BRB aí, chegou a sua vez de não pagar anuidade do BRB. Doze meses isento do BRB Card, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Avança Distrito Federal, para cada momento uma solução BRB para você. Essa é a campanha Avança DF, Avança Distrito Federal. BRB está expandindo suas agências aí, só na Bahia vai explodir de mais de 50 agências, né? Show de bola. Pois bem, o BRB aí lança uma promoção dos cartões BRB, onde os cartões BRB ficam isentos da anuidade por um ano. Show de bola. E participam de todas as promoções, inclusive alguns com acesso às salas VIP do Lounge Key e também às salas VIP BRB Club, a partir da versão Gold. Leandro, e quais os cartões que não contempla a promoção? Veja, os cartões que não participam da promoção, o Dunks Visa Infinite, Stock Car Mastercard, Master Car Mulher e Master Car Flamengo. Esses não participam da promoção e isenção por um ano, ok? Os demais cartões BRB, todos participam. OAB, Ana Justra, Milênio Capital, Visa Infinite, Master Car Black, Master Car Gold, Master Car Platinum, Visa Platinum, Visa Gold. Esses cartões participam da promoção. E para ser elegível a promoção, você tem que contratar os cartões do BRB a partir do dia 14 de março de 2022 a 31 de maio de 2022. Aí, nesse período, você terá a isenção por um ano dos cartões BRB. Bem, Leandro, eu queria um cartão do BRB que me desse acesso à sala VIP do Lounge Key. Veja os cartões que te dão acesso ao Lounge Key. Veja. O Visa Infinite Milênio Capital, Master Car Black, OAB Black, Ana Justra Visa Infinite, Black Flamengo, o Visa Infinite Ducks, acessos limitados, junto à sala VIP do Lounge Key para o titular e os adicionais e três convidados por visita. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Leandro, e quais cartões BRB que me dão acesso às salas do BRB Club? Veja. BRB Visa Ducks, acesso ilimitado para o titular, adicionais e três convidados por acesso. BRB Master Car Black, quatro acessos em sala VIP Club Nacional e acesso ilimitado à sala VIP Internacional. BRB Master Car OAB Black, cinco acessos à sala VIP Club e três acessos exclusivos para a sala VIP Club Internacional. BRB Master Car Black Flamengo, quatro acessos em sala VIP Club e acesso ilimitado para a sala VIP Internacional. Estocar BRB Master Car Black, cinco acessos em sala VIP Club e acesso ilimitado para o titular e seus adicionais na sala VIP Club Internacional. BRB Visa Infinity, quatro acessos à sala VIP Club Nacional e ilimitado para o titular e seus adicionais na sala VIP Internacional. Visa Infinity Ana Justras, cinco acessos à sala VIP Club Nacional e três acessos à sala VIP Club Internacional. BRB Master Car Platinum, quatro acessos à sala VIP Club. BRB Master Car OAB Platinum, cinco acessos à sala VIP Club e três acessos à sala VIP Internacional. Gente, como é muitos cartões, eu vou deixar aqui a lista rodando para vocês, veja. A lista rodando para vocês, veja. Eu falei que não estão, né? E escolha aquele que vai combinar com você. É um Black, é um Platinum, é um Infinity, tá certo? Junto ao BRB. E você, advogado, que quiser o cartão da OAB também, nacional ou Distrito Federal, também participa da promoção com um ano de isenção BRB Card, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o nosso abraço, então. Val Vitória, um grande abraço. Tiago Santos, um grande abraço. Ian Rosa, um grande abraço. Marcelo Cícero, um grande abraço. Francisco Bezerra, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.